Um flagrante, observe. Falsos policiais em ação. Ali estão as imagens. Deixa eu chamar o Lúcio pra ele me narrar o que está acontecendo ali, Lúcio. Pois é, Paulo. No momento em que o carro ali estaciona em frente ao portão, eles esperam a abertura do portão eletrônico e esses falsos policiais descem. Eles vão abordar o casal. Tem um casal naquele carro. Moram nessa casa lá em Foz do Iguaçu. Eles sabem, segundo a polícia, que esses falsos policiais aí, Paulo, olha só o rostinho deles aqui, ó. Vou mostrando no Cidade. Isso é muito bom mostrar. Daqui a pouco eles caem. Eles sabiam da existência de um cofre. Então pegaram esses dois ocupantes do Palio ali, ó, desse carro prata, e agiram com bastante violência e queriam que eles abrissem o cofre. Não conseguiram abrir. Resultado, pra não sair de mãos vazias, eles pegaram então alguns objetos que estavam ali na casa e acabaram fugindo, viu, Paulo? Esse veículo Chevrolet, preto, então, com esses falsos policiais que queriam o dinheiro que estava no cofre, mas quebraram a cara, viu, Paulo? Sentaram na boneca.